Estamos de volta com o Vale Urgente, é hora de dar um recado para você que nos acompanha todos os dias aqui. É a solução para você sair das filas do SUS, viu? Eu quero chamar a sua atenção para dar um pulinho lá no Consulta do Povo. Vai pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo. Olha, o coração, gente, é a máquina que faz a gente viver mais. E lá na Clínica Médica Consulta do Povo, no centro de São José dos Campos, tem cardiologista. E você pode fazer o exame ergométrico, pode fazer também aquele, acho que é o ultrassom do coração. Não, é o eletrocardiograma, Prodígio? Isso, Tony, eletrocardiograma. Eletrocardiograma para dar um trato no seu coração. Tem tudo isso lá no Consulta do Povo para você cuidar da saúde. É novidade, gente, é rápido. Eu vou lá, estou prometendo a vocês aqui que eu vou lá para checar, vou fazer aquele teste na esteira, vou pedir para fazer aqui um eletrocardiograma para ver como eu estou, para que você possa ir lá cuidar do coração também, viu? A Consulta do Povo possui equipamentos, então, de última geração. Raio-X, eletrocardiograma, tudo o que você precisa para cuidar da saúde. Então, não perde tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo, viu? Fica de fora não. Chegando lá, fala, o Tony falou que aqui tem cardiologista agora, hein? Comece a cuidar do coração. Vida longa para você. E hoje, sexta-feira, no programa 60 Minutos, vamos receber um convidado especial. Quem é, Prodígio? Hoje, Tony, é dia de falar de circo. Nós vamos receber, então, o representante de um dos espetáculos que acontecem na cidade agora para falar ao vivo sobre este show, sobre este espetáculo, e também falar sobre circo em si, que sempre é uma atração que todo mundo gosta de conferir. E é o Frederico, que é responsável pelo circo, que vai vir falar com a gente, né? Isso, Tony, o Frederico Reder. Muito bem. Em São José dos Campos, dois adolescentes e um adulto foram detidos por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E foi na noite de ontem. O crime aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos no bairro Vila São Francisco, na região leste. De acordo com a polícia militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de roubo à residência. Os infratores levaram dois veículos, joias e outros pertences da vítima. Um dos carros levado foi encontrado durante o patrulhamento da polícia militar. Ele estava abandonado na estrada José Benedito Oliveira, no bairro dos Freitas, também na região norte. Também em São José, né? Usando aí o GPS do celular da vítima, que tinha sido levado, os policiais encontraram o segundo carro na rua Ismael de Oliveira Luz, na Vila São Francisco. Bom, haviam dois adolescentes perto do veículo. Esses seriam os responsáveis, seu prodígio? Exato, Tony. Eles ainda tentaram fugir para dentro de uma casa, mas foram abordados e um deles foi flagrado com arma de fogo. Dentro dessa residência, foi abordado um homem. Lembrando que eram dois adolescentes, agora foi encontrado esse adulto, que também foi flagrado com arma de fogo e a chave desse segundo carro. Os indivíduos confessaram que o restante dos objetos estavam lá dentro da casa. Foram recuperados, apreendidos armas, drogas e munições no local. Tony? Vamos embora, prodígio. Está na hora da gente ir embora? Amanhã a gente volta ou não? Não, só segunda, né? Segunda-feira a gente está de volta. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Bom fim de semana para todos vocês, hein? Segunda a gente está aqui.